Vai, coberna, vamos lá, pisa, senhor Para o salão de bom Sá, xa, adiós Proxé, adeixiné A, xa, xa A, xa, xa A, xa, xa Eu tô no braço de uma morena quase morreu na bandida Ninguém me lembra do cenário de amor Coloca em uma cê com uma na roupa Carada, meu dedinho amassado Debaixo de cima, toma Deixa eu ver de uma viada na parede E uma rede convidando a balançar No catinho da canoa, meu avô Cheiro de amor e de pecado de pena Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, meu dedinho amassado Lá do tipo de velho, esposa de pecado De petação Minha morena me beijou com o pé da beira Seu uma bola briga pela minha chegada deira Conta na fundo, meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, meu dedinho amassado Amado com meu velho e a bola de dançador De petação Minha morena me beijando bem da beira A lua maladrinha pela bretinha da beira Usa a banda funda no cenário de amor Eu sou amigo Bastião Vai ensinar as canoveiras Apaixonado Seu raiva está triste Nos traços de uma morena Que se morro pra no dia E tá me lembrando Mas não sei dar o dia bom O nosso reino nasceu um catacombo Estacarado, pequim avançado De marido em um vagão Uma vingala na parede E uma rede que convivam tá bagunçado Um cantinho da camurra do Valeiro do Lone Sinto dia boa e de ator Pelo menos testemunha Numa estreira O meu sapato piso no sábado dela Delícia Vê o cara que não me carrega a cela Que tentação Minha morena me beijando com a cabida Talúa malandrinha pela trastinha da pedra Vou trocar por do meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira quero minha velha cela Mamado que me perdi a bota Um casado e tentação Minha moranga me deixando feita beira A lua na ladrinha pela brastinha da trilha Vou trocar por do meu cenário de amor Toró, mini namorador A Luísa que pega, olha minha canela Todos perto e falta da tua amiga é pouco Pra dançar com o meu peixinho numa sala de revol E todo o tempo bota a fã pra mim é pouco Pra dançar com o meu peixinho numa sala de revol E todo o tempo bota a fã pra minha pã Tá dançando com meu vizinho numa sala de revô E dor no canto, tá reto a minha cor Tá dançando com meu vizinho numa sala de revô E quando o cara tá tapando, tá chevendo Vai mexendo, vai querendo, eu tô procurando só Mas ninguém dá daquele estudo, tá querendo Nosso amor vai aumentando, pra que coisa não tem não Tá dançando com meu vizinho numa sala de revô E dor no canto, tá reto a minha cor Tá dançando com meu vizinho numa sala de revô Pra seu amigo novo, toca aí claro de sol aí pra seu amigo Pra seu pai aqui, viu, pra seu amigo, pra seu Raimundo Pra seu Raimundo, pra seu sal Isso Essa é a que o nosso amigo, seu Raimundo Tá aqui observando mais, né Essa é o Raimundo Essa é pra você, pra lembrar o passado, viu Lembrar vaqueirão Essa é o Raimundo Essa é o Raimundo Quando o pau do sol vai deslocar Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta, sinto o cheiro da terra E não pulindo, não quinta o fruto da galo Pra taçar o Raimundo Atenção do que fez meu coração Deus parraia perto de seu João Santo doido, soubeiro e seja o céu O meu pinto, você já tá com ela Me perdoe se isso for pecado Sou Raqueiro, apaixonado Com corroma, beijada e mulher Com corroma, beijada e mulher Esse responda muita coisa Alô, rapaz, é o nosso Brasil Eu estou aqui fazendo muitas coisas Eu sou de um lugar Me urbando, meu filho Eu sou de um jovem Quando o carro já vai desmontado Por trás da montanha da nascer Abre a barba o centro encerou da terra E não morreram com quem tá o patagalo Mata zero no ombro de um cavalo E de branco é o meu café Com carinho, amor e metapé Vou levar na minha luta de gado Sou raqueiro e vivo apaixonado Com corroma, beijada e mulher Vou raqueiro e vivo apaixonado Com corroma, beijada e mulher Com seu beijo e caíro no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração Com corroma e a festa de São João Sou papai, sou pedido e São José O meu bispo, você já sabe o qual é Me perdoe se isso for pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado Com corroma, beijada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com corroma, beijada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com corroma, beijada e mulheres Estou se lembrado em uma luta de gado